É como um raio de sol, você vinhou pra mim, como um dia depois, a última noite sem mim. É como um raio de sol, que tudo iluminou, você me deu. No segundo dia de Oeiras Folia 2013, a atração mais esperada da noite é Desejo de Menina. Eles que hoje são considerados os mais românticos do Brasil. Olha, é sim, com sucesso absoluto no Brasil inteiro. Yara Tchê, Daniel, Anny Barbie, Alessandro. Olha, aqui vocês tem um público cativo, tem fã clube, todo mundo aguardando muito show de vocês. Com apresentações também, programas nacionais, né? Vocês estão assim, estourados não só no Piauí, mas no Brasil inteiro. Então vamos lá, o que vocês preparam pra uma noite de uma festa como essa, com um público grande? São uns grandes sucessos, junto com o que vocês estão trabalhando de música nova?